Acho que a última vez eu joguei de lá com o emblema de regeneração, tava bom, tava muito bom, velho, mas dessa vez aqui a gente tá com embleminha de assassino, né? Vai de penetração, bastante penetração aí no emblema de assassino, vai tentar jogar um pouco atacante, mas vamos ver como vai ser que o time dos caras lá tá muito forte, velho, tá muito forte. O cara tem muita front e tem muito boneco que bate à distância lá, velho. O ADC bate com o skill lá, o Valer bate, empurra os outros, o Mino protege, o BN tem ult pra dar desengage, nossa, tá muito forte nesse cara. Nossa esperança chega a later game e aquela Leslie vai amassar. Ele joga só umas minhas, cara, acho que hoje eu joguei de minhas, né? Eu joguei de minhas. A galera que tá na... O pessoal que tá no TikTok aí, a live tá sentindo a gente lá na Twitch, tá, mano? Se quiser pode pôr lá lá, tá? E aí, cara, né? O 4, acho que ele vai explodir, vamos ver. Bom, rapaziada, né? Porque ele não tá não, mas se vocês quiserem pular essa música aí, pode pular também. Não tá ajudando essa música não, cara, que isso. Pode pular, pode pular. Pode pular, vai pular. Pode pular, pode pular. Nice kill, nice kill do time. Ele tem um sustain na 2, eu não tenho, né? Tem o da B Sai briga no guardi agora Vamos nessa Fui ver a televisão dessa música aí, mano Irmão Tem peça em cabeça Beleza, bem em flash, hein? Tá Hoje Só hoje roubarei a tartaruga Tá bom Nice, nice, nice Vou dar B de novo, rapaziada Não tem o que eu fazer aqui Live do Zeke é noite? Live do Zeke é noite Você joga com todos os heróis? Cara, tenta, velho Tenta O que é? Ah, a música é de crise Você já ouviu essa música? Ah, que mentira, velho Se eu acerto ali Eu acho que eu ia matar ele, hein? Se eu acerto Eu acho que eu ia matar ele A ult do BN é rapid... Do Lapa é rapidão, né? O Lapa tem esse negócio bom Que é a ult dele Que volta muito rápido, velho Isso é muito bom Acho que eu vou limpar Aquele mid do Odin Dá pra matar ele na moita, hein? Ok Tá dando umas lapadas, né, cara? Tá dando umas lapadas Mas agora eu tô sem hoje A gente vai limpar lá primeiro, será? E eu nem ele vai no Tartaruga Vai, vai Vou iniciar nesse Minotaur, hein? Na verdade, eu vou iniciar no Valir A gente vai amassar esses caras aqui Boa, boa, boa Aí se eu não tenho Não tenho mais HP, né? Vamos meter o pé O... O dano do Lapa tá legal, velho Gostei desse emblema, viu, rapazada? Esse é um emblema que eu usei no Alucard Embleminha de... Embleminha de assassino, cara Tô gostando, tô gostando Tô achando maneiro Vambora 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 Sem HP Salve E aí, Neto Salve Roubei a Tartaruga O cara roubou o Dourado Justo Ring, é bom que o Ring tá 5-0, né? Vamos ver É 1 e ult? Ah não, padrãozinho, né? Padrãozinho Dá pra você jogar 1 e 2 Ainda ataque básico, passivo E depois jogar ult Vou mostrar isso pra você ver Mas tem que estar com a passiva no cheio Tem que estar com a passiva no Talo Pra fazer o combo Bom, roubo de vida tá ok O cara sumiu? O Benny tá lá Vou limpar aqui só O Benny não vai brigar Os caras tá lá perto do mid Porra Errado? Tô errado só pra saber mesmo Pegar seu flash Puxar lá o bot Tá puxando o bot Acho que tá dando bom, né? Aí vou fazer o lapo híbrido Depois eu coloco mais ataque A ult do lapo volta muito rápido, velho É muito boa por isso Lendário Agora já era Nosso time cresceu, hein? É bom, hein? Isso é bom A Leser já tá solando o Brody lá A 17x2, né? O jogo 7x2 No ball total do time Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o combo lá que eu falei Tem que jogar um, dois, ataque básico Que os viés de sete margens também funcionam melhor, né? Ah, se eu acertasse Ah, tomei o tubarão martelo, velho Ameaças Ameaças De fazer mais dano, rapaziada Dá pra mim fazer um sete margens Um rugido também Fazer uma lâmina, né? Uma lâminazinha Vai que os caras vão large? Deixa eu adiantar aqui Porque vai que os caras vão large, né? Vai que ele decide large O Benizão vai ter que segurar aqui embaixo Depois Misturou a briga lá, hein? Tô sentindo a briga, hein? Tô sentindo o cheiro da briga, hein? Tô sentindo o cheiro da briga, hein? Isso aí fora, né? Porque aqui não vale a pena Eu já tenho ult de novo Tem que ficar esperto lá Que eu tenho que gastar essa ult de segundo tempo Na segunda ult Voltar e voltar de novo Pro Valir não me empurrar, velho Se ele me empurrar, é F Tá, vamos só sair Retire esse track do Gunbrod Dá pra gente fazer large Mas acho que os caras vão esperar a Lorde 20 Nossa, essa música é antiga, hein? Nossa, essa música é a ela, hein? Ah, morri pra torre, velho Caraca, podia ter dado o flash antes, mano Nossa, o Tigre não consegue ultar, família O Tigre não consegue ultar de maneira alguma Será que é? Espega, espega, né? Nossa, 1500 de dano lá, pô? Acho que é a primeira vez que meu Lapo dá todo esse dano Tá lá nasqueira, o bicho tá nervoso Beleza, vamos nessa Tem que dar B que o Lorde tá vindo por aqui Tá muito forte O Alpha 1 barra 7, ele é me solar fácil ali Você bota fé? Alpha meta, será? Ia me matar Easy do Easy Aliás, ele tá machucando aquele Mino, viu? Não é pouco não Se o Tigre conseguir entrar ali A gente mata, hein? Se o Tigre usar um ult e flecha A gente vai Foi Oh, meu Deus Oh, meu Deus, rapaziada Ué, eu acho que ele esqueceu de flechar, cara Pô, eu botei maior fé que ele ia meter o flecha ali, pá Ok, ok Acho que o BNP é mais ou menos Funciona, funciona Mas eu prefiro o AD Mas o AP é legal de jogar também Pois não Lago, é, não saiu Não saiu Não saiu, coitado Boa, não vou negar essa moça Acho que ele tem ult de novo, né? Ah, mas ali é muito na cara Que ele vai querer usar Jogar ult e flash É muito na cara Vamos atacar o Lorde, então Já que não vai dar jogo aqui O Lorde que é mais suave Dá até pra mim subir top Não dá pra você mandar interrogação Os caras ousaram, hein? Tá, o Lorde é nosso, né? O Lorde é nosso, Lorde é nosso Nossa, o Lorde tá com a lentidão bizarra, mano Tá maluco, o boneco não anda O boneco não anda, rapazada Agora o Tigre vai lá de novo, hein? Eu confio agora, hein, Tigre Agora eu confio Ó, o Tigre vai usar ult e flash A UDET Caraca, né? A Vexana vai ultar junto com o Tigre Eu vou entrar depois no final Eu vou pegar um maníaco E aí, aliás, ele vai roubar a última Que usa na UDET Agora, Tigre Tá todo mundo juntinho, cara? Faz mais Ah, ele pegou só o tanque, velho Pessoa, eu fechei pro lado errado, hein? Falei pro lado errado, velho É pra mim não ter matado o ADC lá, hein? GG, acabou WP, WP Miss, clique na ult Mas tá bom, o Lapo tá forte, clã Lapo tá forte O Lapo é um bom soldado pra chegar nos caras mais fácil Tipo, o Valir lá Pô, beleza, o Valir empurra Mas se eu entrar com a ult e já jogar outra ult Eu consigo causar um dano legal no Valir Sem eu ter que... Sem meu time se matar muito pra tentar pegar ele Se matar que eu falo assim Dificuldade de pegar ele, né? Consegue chegar facilmente lá GG A Vexan tirou nota de 8, velho E pegou prata, velho Que absurdo GG, eu peguei pratinha também, vida de side I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I gonna burn